Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de resenha, hoje é dia de falar de livros, e nós vamos conversar sobre o maravilhoso Uma Vida Vasta, da Ashley Hales. Esse livro é um lançamento desse ano, foi lançado pela Purpose Paper, que é uma papelaria cristã, em parceria com a Pilgrim. E quando eu vi a pegada desse livro, vi que ele falava bastante de vida comum, e ele fala sobre limitações, né? Eu não falei ainda, mas o subtítulo diz como as suas limitações são uma bênção. Eu achei a proposta do livro bem diferente, porque parece um paradoxo, né? A gente pensar em limitação como bênção. E eu fiquei bem interessada nesse livro, e aí separei para ler no mês de abril, e de fato foi uma leitura excelente. É o tipo de livro que eu gosto, sabe? Porque já no comecinho a gente percebe que a autora tem ali uma teologia bem robusta, embasando tudo, mas ela faz, né? Ela escreve esse livro, a partir de narrativas, né? Histórias bem pessoais. Então você encontra essa teologia robusta, incorporada ali, a experiências muito comuns, e isso acaba te aproximando muito do assunto e da ideia do livro. Você consegue se ver em muito do que ela coloca ali. Não que eu não goste de teologia robusta, só pela teologia robusta, mas eu gosto muito desse tipo de livro que fala bem da vida real, sabe? Que consegue fazer essa aplicação aí da boa teologia para os momentos mais banais, né? E mais comuns possíveis da nossa vida. Falando um pouquinho da autora, porque pelo menos antes desse livro eu nunca tinha ouvido falar dela, ela é PhD em literatura inglesa pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. Ela é mãe, tem quatro filhos, tem um podcast, escreve. Então ela é bem frutífera aí nessa área da escrita e da produção de boa teologia. E antes de começar a falar do conteúdo desse livro, eu esqueci que eu não te pedi para se inscrever aqui no canal, para deixar um like nesse vídeo, para compartilhar esse vídeo com os seus amigos que gostam aí, que gostam de livros cristãos, de boas resenhas. Aqui nós temos vídeos toda semana, tem vlog, tem resenha, a gente fala sobre livros, sobre vida cristã, tem muita coisa boa. Então já se inscreve caso você não seja um inscrito e deixe o seu like também, isso é muito importante. Mas voltando agora para o assunto do livro, quando a gente pega esse subtítulo, né, como as suas limitações são uma bênção, você fica, hum, não sei se eu acredito muito nisso, porque a gente lida com as nossas limitações no nosso dia a dia e elas não parecem uma bênção. A gente não encara isso como uma bênção. E uma coisa interessante é que a autora começa lá do Éden e eu amo quando as pessoas começam as coisas de Gênesis, porque eu acredito que você consegue explicar muito melhor as coisas quando você começa ali no começo da narrativa mesmo, da história humana, porque em Gênesis a gente tem vários acontecimentos importantes que explicam coisas da nossa vida hoje, né. Então ela começa falando ali de que, mesmo antes da queda, Deus já havia estabelecido limites para o homem, na verdade, para a criação como um todo. Então ela diz que quando Deus cria, por exemplo, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, isso são limites, né. Então o sol não pode ultrapassar ali a lua, governar o dia e nem a lua, o sol não pode governar a noite e nem a lua o dia, né. Essas já eram limitações embutidas na própria estrutura criacional. Quando a gente vê ali Deus colocando os peixes no oceano, os répteis na terra, os passarinhos nos ares, esses são limites também, né. E a gente olha ali para Gênesis 1 e no final Deus diz que tudo aquilo era muito bom. Então no próprio tecido da criação, como a autora coloca usando essas palavras, nós encontramos esses limites. E olhando para Gênesis 1, a gente percebe facilmente que isso era bom, né. O próprio Deus diz que era bom. E a gente vê toda a beleza da narrativa de Gênesis 1 e consegue pensar nisso como bondade e sabedoria de Deus. A colocar os peixes no mar, as aves no céu, os répteis na terra, fazer crescer as plantas, né, segundo, cada uma segundo a sua espécie. E a gente vê isso como uma coisa boa. Aí chega Gênesis 2 e Deus diz, olha, de todas as árvores daqui vocês podem comer livremente, mas da árvore, né, do conhecimento, do bem e do mal, vocês não podem comer. E a gente começa a enxergar limites, né, como algo negativo. Na verdade, a gente pensa que esse é o primeiro limite estabelecido por Deus, né, mas, como eu disse, já tinham esses limites criacionais embutidos aí na própria estrutura da criação. E aí em Gênesis 2, quando a gente vê esse limite, né, não coma desse fruto, já aparece algo negativo. A gente já começa a entender isso como algo ruim. E junto com essa noção negativa de limite, já vem também a mentira que a serpente conta, né, a serpente vai ali pra Eva, dizendo que, olha, essa limitação que Deus colocou não tem nada a ver, né, por que que tu não come? Olha como o fruto parece bom, né, então a gente vê ali uma primeira transgressão de um limite estabelecido por Deus, porque Eva acreditou nessa mentira, né, Adão e Eva acreditaram nessa mentira, de que aquele limite estabelecido por Deus não era bom, que eles poderiam, né, que eles precisavam ultrapassar esse limite pra conquistar ali liberdade, pra conquistar a boa vida, como a autora cita aqui várias vezes. E é interessante porque essa narrativa é tão antiga, mas ainda hoje nós acreditamos nesse tipo de mentira, né, da serpente, de que nós podemos ultrapassar os limites que Deus nos deu. A gente passa a acreditar não na verdade, de que os limites que Deus nos deu, que ele colocou na criação e em nós mesmos, né, como seres criados, são bons, a gente passa a enxergar esses limites como coisas ruins. Então nós vivemos dessa forma. A nossa sociedade, eu não gosto de citar só os tempos atuais, porque eu acredito que pecado é pecado em qualquer época, mas hoje em dia, principalmente com o tanto de tecnologia que a gente tem, nós tendemos a achar que nós não temos limites, né, que a gente pode fazer tudo, que se eu quiser ir pro outro lado do mundo viajar, tudo bem, custa dinheiro, mas antigamente era quase uma impossibilidade você, sei lá, ir pra Índia, ir pro Japão. Era uma coisa, no tempo da minha bisavó, inimaginável. E hoje em dia já é uma possibilidade, né. A gente pode pensar em vários tipos de limite que nós tentamos ultrapassar, limites físicos, né, do nosso corpo. A gente exige muito mais do nosso corpo do que o nosso corpo pode fazer e ao invés de nós descansarmos, a gente busca fazer sempre mais e mais e mais e o nosso lema é produtividade, o nosso lema é fazer mais. E o resultado disso é que nós vivemos sobrecarregados, cansados, confusos, porque nós fomos feitos pra viver dentro desses limites, né. Muitas vezes a gente pensa em limites temporais, imaginando que nossa vida seria muito mais fácil se a gente tivesse o dobro de horas no nosso dia, ou pelo menos umas 10 horinhas a mais aí pra gente dormir, ler, né. Então a gente pensa que nós seríamos mais felizes se nós tivéssemos mais tempo. Mas Deus nos deu um dia com 24 horas, né. Deus nos deu essa limitação de tempo, mas muitas vezes a gente acredita que se nós tivéssemos mais, nós seríamos mais felizes. E é por isso que a gente tá louco, por isso que a gente tá morto de cansado, porque nós vivemos querendo ultrapassar os bons limites que Deus nos deu. Ao invés de confiarmos, né, no Pai amoroso que estabeleceu esses limites, nós buscamos, a todo custo, quebrar, ultrapassar esses limites. E a gente vê isso, gente, em muitas narrativas, né. A gente vê isso em propaganda, anúncios nas redes sociais, a gente vê isso nos influencers, né, que vendem essa vida de que você pode fazer tudo. E a gente acredita que realmente nós podemos fazer tudo. Mas isso não é uma verdade. A doutora diz o seguinte, quando ultrapassa os limites dados por Deus, escolhendo, em vez disso, tentar ganhar através da agitação e da pressa o que já me foi dado, isto é, o cuidado gracioso de Deus, acabo cansada, sobrecarregada, confusa e descontente. Pronto, nossa, nossa, é um retrato da nossa sociedade hoje, né, das pessoas hoje. Agitação e pressa não são apenas o que fazemos, tornaram-se estados da alma. Quando podemos efetivamente optar por conectarmos ou desconectarmos de como quando acessamos os dispositivos tecnológicos, qualquer forma de comunidade, pessoal ou virtual, qualquer lugar, qualquer trabalho, qualquer cônjuge ou quase qualquer corpo, não somos livres. Quando todas as opções estão abertas para nós, estamos presos em nossa alegada liberdade. Somos esmagados pela pressão de tentar ser Deus, criar a cada momento um estado de felicidade. Então, no fim das contas, né, lá no fundo mesmo, quando nós queremos ultrapassar todos os limites, quando nós queremos uma liberdade que não depende de nada, uma liberdade absoluta, o que nós estamos querendo dizer? Que nós queremos ser Deus, porque Deus é quem tem o controle de tudo, Deus é quem pode tudo. Nós não podemos, e nós devemos aceitar isso como uma coisa boa. Tem uma música do Eduardo Mano que diz assim, Tu és Deus e eu não sou. Ih, que coisa boa! Isso é maravilhoso! Porque nós tentamos ultrapassar os limites da pior maneira possível, buscando autonomia, buscando uma liberdade irrestrita, brigando com o nosso corpo, brigando com as estruturas da criação. E nós não conseguimos, né? Mas Deus, Ele faz tudo em sua infinita sabedoria e bondade. Tudo que Deus faz é bom. E esses limites que Deus estabelece para nós são bons também. Então, nós deveríamos descansar nisso. A autora bate muito nessa tecla. E eu fiquei pensando muito em como tentar ultrapassar esses limites é pecaminoso, sabe? E muito do que a gente vive hoje nos diz que nós podemos ultrapassar esses limites. Ela fala muito de espera. Ela diz que, hoje em dia, é muito fácil você achar que tudo na vida é instantâneo. Que você não depende de nenhum processo, né? Você não precisa esperar por nada. Tudo te é dado na hora que você quer. Se você quer uma resposta, você busca no Google. Em segundos você tem. Se você quer uma refeição rápida, você tem um miojo que fica pronto em três minutos. E pronto! Você não precisa preparar uma refeição. Você tem um micro-ondas. Você tem uma airfryer. Eu amo airfryer. Mas as coisas que nós temos hoje, né? Nos passam essa mensagem de que você não precisa esperar por nenhum processo. Você tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Isso não é verdade. Nós não temos o controle das coisas. Nós descansamos nas mãos, nos braços, né? Daquele que controla tudo de maneira boa e amorosa. Mas o que nós buscamos? Nós buscamos autonomia. Mais uma vez, nós acreditamos na mentira da serpente e nós queremos ser como Deus. E isso só vai trazer frustração, cansaço, confusão. E é pecado por cima de pecado. Um outro aspecto interessantíssimo que a autora enfatiza é o do descanso. Um dos limites mais negligenciados por nós, sem dúvidas, é o descanso. Quando nós queremos lutar contra esse limite físico que Deus nos deu, contra essa necessidade, nós acabamos cansados e sobrecarregados mesmo, né? E o descanso tem significados profundamente teológicos. Além de uma necessidade física, nós podemos pensar no descanso como uma bênção e um presente mesmo dados por Deus para nós. Nós podemos descansar porque o nosso Deus não dorme. Então, por isso a gente descansa, porque nós sabemos que há um Pai controlando todas as coisas e cuidando de nós, nos dando tudo o que nós precisamos enquanto nós dormimos. Nós podemos descansar porque tudo que poderia ser feito para que nós fôssemos amados e reconciliados com Deus já foi feito, não por nós, mas por Cristo. A autora enfatiza aqui que nós começamos a semana descansando, né? Que na ordem das coisas de Deus, a graça sempre vem primeiro. Então, primeiro Deus nos alcança com graça. E é por isso que nós começamos a semana, no domingo, descansando e celebrando a vitória de Cristo sobre a morte. A gente descansa e celebra porque Cristo já fez, já comprou para nós a redenção, já nos reconciliou com Deus. Então, não tem nada que a gente possa fazer para ser amado por Deus. Cristo já fez isso. Então, a gente não trabalha para aproveitar. A gente já começa descansando e celebrando para, então, trabalharmos, né? Então, o domingo tem um significado profundamente teológico. Não é só um dia para a gente descansar ali da semana de trabalho, mas é um dia para a gente celebrar e meditar, descansar mesmo na obra completa de Cristo na cruz. E isso é maravilhoso. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho desse livro aqui, Uma Vida Vasta. A autora, né? A ideia desse título, Uma Vida Vasta, é que dentro das nossas limitações dadas por Deus, nós não encontramos uma prisão. Nós encontramos esse caminho para a boa vida, para a vida abundante, para a vida vasta. E ela diz que quando a gente busca liberdade a todo custo, a gente está entrando numa gaiolinha. Então, eu gostei muito do título e das ideias que a autora traz aqui. Eu compartilhei só algumas delas. Ela aplica esse conceito, né? Das nossas limitações como uma bênção a várias áreas da nossa vida. Eu super recomendo a leitura desse livro para você. Vou deixar o link para a compra aqui no box de descrições. Não se esqueça de compartilhar essa resenha com alguém que você sabe que precisa ouvir sobre esse assunto. Não se esqueça de compartilhar aqui o canal com seus amigos que gostam de livros. até o próximo vídeo. Deus abençoe você. E aí E aí